Foi prorrogado até o dia 30 de abril o prazo para os alunos se inscreverem ou renovarem as inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições, que seriam até o dia 31 de dezembro, foram estendidas até 30 de abril. A nova data vale tanto para alunos que já usam o FIES e que devem renovar o financiamento para o próximo semestre, como para os estudantes do primeiro semestre que vão tentar o FIES pela primeira vez. Segundo o Ministério da Educação, mais de um milhão de estudantes em todo o país estudam por meio do FIES. Com o programa, é possível financiar até 100% do valor da mensalidade do curso e o estudante começa a pagar as prestações do financiamento somente um ano e meio após a conclusão do curso. O FIES tem uma página no site do Ministério da Educação, mas a página do programa vai ficar fora do ar a partir desta terça-feira até o próximo dia 4 para manutenção. Então, nesse período, todas as dúvidas podem ser tiradas pela Central de Atendimento no telefone 0800 616161. As ligações são de graça.